Deixa eu ver se tá gravando... Tá... Vamo lá... O Evlai toma um cacete, né? Você sabe que se eu ganhar vou pôr no YouTube, né? O cara ranqueou oito aí... Não, eu tava ranque 5, velho... Ele bateu no ranque 13... Cai três ranques, mas não tem problema... Vitória ou morte! Foi você que pediu! Eu voltei do 13 e hoje umas 20 vezes... Descia e subiu... Ah... O que é que a gente vai pro... Nossa... A armadura na medida certa. Deixe que a dor fale comigo. 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 Minha mão veio perfeita